Quando o assunto é a transparência de uma prefeitura, são avaliadas a divulgação de dados para a população e a integralidade dessas informações. É a ouvidoria geral do município, ligada à controladoria geral, que coordena tudo isso. Nós só estamos dando 100% de transparência para que as pessoas, o cidadão comum, possa ter acesso às informações de quaisquer forma, para que ele possa realmente fiscalizar a prefeitura. Para a elaboração do relatório, o Tribunal de Contas dos Municípios também avalia a previsão de gastos e despesas, licitações e recursos humanos. Cada quesito recebe um número de pontos, que depois são somados, formando o ranking das prefeituras. Esse relatório, ele segue uma matriz de verificação que tem uma aplicação nacional, inclusive sob o aspecto da própria transparência dos Tribunais de Contas. Então, segue uma repercussão da transparência ativa, da transparência passiva, da prestação por parte dos municípios em relação aos serviços de informação ao cidadão. Então, tem diversos critérios de receita, despesa, contratações que são verificadas. Goiânia aparece entre as três cidades mais bem colocadas no ranking de transparência, de acordo com um relatório elaborado pelo Tribunal de Contas dos Municípios. Entre as 20 cidades que compõem a região metropolitana, Senador Canedo e Trindade alcançaram 99,43%. Em seguida, Goiânia com 98,08%. Depois, Bonfinópolis com 98,05%. Santo Antônio de Goiás alcançou 96,74%. Guapó, 93,73%. Caturaí, 93,38%. Na lista das regiões metropolitanas, Aparecida de Goiânia, segunda maior cidade do estado, aparece em 14º lugar, com 81,45%. Em 20º lugar, Teresópolis de Goiás, com 60,71%. Já entre as três cidades do estado, com mais de 250 mil habitantes, Goiânia aparece em primeiro lugar, seguida de Anápolis e Aparecida. Para os próximos anos, a meta da Prefeitura de Goiânia é continuar cumprindo com a obrigação de ser transparente e alcançar os 100%. Em todo o período de existência de Prefeitura de Goiânia, é a primeira vez que o Rogério Cruz atingiu 98,08% de transparência. E só não atingimos os 100% por uma instabilidade do sistema. E como o prefeito vem trabalhando para isso, vai modernizar que o nosso sistema é um sistema ainda arcaico, com certeza o ano que vem nós vamos estar atingindo assim os 100%. Obrigado. Obrigado.